O presente e o futuro da logística brasileira. Este foi o tema do quarto fórum Caminhos do Rio Grande, que faz parte do projeto Rio Grande Sustentável, uma parceria da Rede Pampa com a empresa gaúcha de rodovias e a Secretaria dos Transportes. A quarta edição do fórum aconteceu nesta sexta-feira na Sociedade dos Amigos do Balneário Atlântida. Durante o evento, o governador José Ivo Sartori destacou as ações do governo do Estado no processo de modernização e no enfrentamento da crise financeira. E o esforço que todo mundo está fazendo, que é importante entre as parcerias estabelecidas, no sentido de viabilizar um melhor caminho para o futuro do Rio Grande do Sul com sustentabilidade. Acho que esse é o caminho, por isso é importante, do debate, da discussão. E eu tenho certeza que todos nós temos que colocar aquilo que desejamos para o nosso Rio Grande e o seu futuro. Nesta edição do fórum, foram ampliados os debates das edições anteriores, que aconteceram na Expo Inter, em Canela e em Santa Cruz. Destaque para a situação dos modais de infraestrutura do Estado. O secretário dos Transportes, Pedro Vesfalen, ressaltou a importância da intermodalidade. Música 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 Obrigado.